O início da Perashah fala sobre o falecimento de Sará e Abraão procurando um lugar para enterrar Sará. E Abraão já tinha conhecido a Meharata Machpelah. Ele percebeu que na terra de Efron Ahiti estava esta Mehará, vamos chamar de caverna, que estava enterrado lá de Amarishon, e Havá, sua esposa, e ele queria muito isto para comprar como terra de enterro para agora Sará e futuramente para ele e Abraão. E depois Itzhak e Rivka também foram enterrados lá e Yaakov e Leá. E a Torá conta a negociação que teve. Quando Abraão procura Efron, Efron começa a falar assim, Eu vou dar de presente para você. Certo? Vou dar de presente para você. E Abraão insiste, não, eu quero pagar. Como está no capítulo 23. E aí Efron, quando ele vê, vai dar de presente. Bom, presente não deu. Depois insiste para pagar. Quanto ele cobra? Diz o versículo 16. Nada mais e nada menos, Efron pede uma quantia altíssima. Quatrocentos shekel que sef. Eu não sei dizer exatamente quanto é hoje, mas tem os mefarshim que fazem um cálculo. É muito, muito dinheiro. Por um terreno que ele tinha lá no canto da fazenda dele. E aí cobra quatrocentos shekels. Sobre isso, Efron aqui está sem vav. Aqui aparece Efron, a letra vav foi tirada dele. Quando Abraham paga para Efron, ele pesou as moedas, 400 moedas de prata. Efron consta sem vav. E diz o Baal Aturim, está escrito sem vav. Efron sem vav é da somatória de Ra Ein. Ra Ein quer dizer Ein Ra, quer dizer que ele tem óleo ruim. O que quer dizer óleo ruim? Significa que ele viu o dinheiro na frente dele e em seguida quis se apoderar. Quanto mais vai pegar, melhor. E daqui aprendem Rahamim primeiro que os Rechaim, as pessoas ruins falam muito e fazem pouco. Primeiro Efron diz, Eu vou dar de presente para... Ah, você quer um cantinho? Para mim é uma honra dar para você um terreno para enterrar o Sará. É uma honra. Vou dar de presente. De repente, op, virou a casaca. Não só que não deu de presente, sino que cobrou uma fortuna pelo terreno. E daqui se aprende a seguinte regra. Os Rechaim falam muito. E fazem pouco. Quando você vê uma pessoa que fala, fala, eu faço. Se você quiser, faço. Fala, blá, 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 blá. Depois não faz nada. O Tzadikim, a conduta deles é o contrário. Como encontramos em Perashat Vayera no início. Perashat, semana passada, quando chegam os convidados de Abraham, que pensou que eram três viajantes, depois ele disse, Eu vou dar agora para vocês pão e um pouco de água. Falou pouco. Mas na hora de serví-los, dizem a Rahamim e diz a Torá, depois pegou animais, fez Shehita e serviu para ele língua com mostarda. Eram três. Três línguas com três mostarda. Cada animal tem uma língua. Matou três animais. Não tinha frizz e pagou da carne para justamente serví-lo. Os Tzadikim falam pouco e fazem muito. Esta é a primeira lição que a gente aprende. A segunda lição, que é a conduta de Efron era Rahamim. Ahim Raham. Ahim Raham significa que o sujeito, ele não pode ver posses na mão do outro sem tentar pegar alguma coisa para si. Então, a somatória da palavra Rahamim é quatrocentos. E a somatória de Efron, sem Vav, também é quatrocentos. Justamente, nos indica que ele cobrou quatrocentas moedas de prata por este terreno. E o Kli Akar acrescenta sobre isto que disse o Baal Aturim e diz que, na verdade, a falta da Vav significa o seguinte. Agmarim Masejad Bababatra diz, todo aquele que dá uma fruta para um ani, ele tem seis berajot. E aquela pessoa que não tem esse óleo bom e dar tzedakah, então ele perde essas seis berajot. Por isso tiraram o Vav. E ainda, também o Vav está ligado com isto. Que, na verdade, a Hamim dizia que o kosher berajá, um copo de berajá, quando se faz berkatamazão com vinho, se dá a uma pessoa que tem tovayim, que ele quer que os outros tenham, que ele quer tovayim u yeborach. Na verdade, está escrito o yeborach, e a Hamara faz drasham, mas se retzotalametret, que tovayim u yevarech. Tira o Vav. Yevorech é com Vav. Yevarech é sim Vav. Diz o Kli Akar, justamente este é o sentido de Vav. E, sobre a outra questão, que vale quatrocentos, nos encontramos, diz o Kli Akar, em quatro lugares, que pessoas que tinham ra'in e o número quatrocentos vai junto. Aqui, o primeiro, na Efron, que ele pediu quatrocentas moedas de ouro. Depois, quando os irmãos de Yosef venderam Yosef como escravo, por causa que eles não queriam, eles ficaram com ra'in, do trato que o pai tinha com Yosef, venderam ele, e nós ficamos em exílio, quatrocentos anos desde o nascimento de Yitzhak. Outra vez, o número quatrocentos. Em relação a Esaf, que ele irá ra'in e queria se vingar, porque Jacob pegou as brajot dele, quatrocentos homens, diz o Kli Akar, foram com ele, certo? Foram com ele. E nós temos mais uma. Diz o Kli Akar, certo? Na bala carmelí, na época de David Améler, que não quis ajudá-lo, quando David estava fugindo de Shaul com seu exército, certo? David veio atacá-lo com quatrocentos homens. Então, diz que este número quatrocentos justamente está ligado com ra'in, e por isso que a pessoa que tem ra'in. A conduta de Efron é uma conduta que a pessoa não deve ter lá, quer dizer, não fale muito e faça pouco. ou seja, daqueles que você fala pouco e fazem muito. Passamos para a segunda parte. Para entender a segunda parte, eu vou contar para vocês um exemplo da vida cotidiana. Vamos pegar um exemplo de uma mulher que trabalha, uma mulher, e o dia, ah, ela precisa trabalhar, trabalha como cozinheira em uma yeshiva. E ela, imagina, jovens para comer, exigem muito trabalho, certo? É um trabalho cansador, e o salário não é daqueles dos melhores. Então, vamos chamar a esta mulher, Giver Pashur, essa senhora Pashur, ela estava o tempo inteiro reclamando, certo? Sempre reclamava do trabalho, reclamava do salário, reclamava que os meninos não respeitavam ela, reclamava, 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 reclamava que sempre está cansada e está trabalhando dia e noite, etc., papá, e ela precisa desapar nasá, e assim sucessivamente. Esta é uma forma de agir. Temos outra forma de agir, e vamos pegar Giver da senhora Oshri. Assim havia escrito, como exemplo, Oshri, esta senhora entrou a trabalhar na yeshiva e cozinhava para os meninos, e ela se achava com o mesmo salário, sem diferença de salário, mas ela achava uma mitzvah, uma honra. Eu dou comida para esses meninos que estudam Torá. Olhe ao mérito que eu tenho. E todo o trabalho que ela fazia, que não era menos do que a outra, fazia isso com vontade, com um sentimento de alegria, porque sempre estava contente que ela teve o mérito, e achem de um mérito que darda comer para os meninos de uma yeshiva que estudam Torá. É conhecido esse tipo de conduta entre duas pessoas, fazendo o mesmo trabalho. O que muda? Minhas caras ouvintes, o que muda? Sabe o que muda? Muda a intenção, não a ação. A ação é a mesma, a intenção. O que a pessoa pensa? O que você pensa? Quando chega o Shabbat, e tem que começar, já está chegando o Shabbat, tem que começar a cozinhar, e outra vez, cozinhar para Shabbat, para todo mundo, e chega a Hagim, e tem que cozinhar, tem duas formas. Ou você vai como a primeira, que a primeira diz, olha, olha, o dia inteiro trabalhando, estou cansada, já cansé, e eu estou já em uma certa idade, e ainda estou trabalhando. Ou você pode dizer, olha, é um zehut. Tinha uma pessoa, uma mulher, que tinha vários filhos, era esposa de um koen, tinha vários filhos homens, então ela ia de tanto em tanto na sinagoga, ouvir seus filhos, falar em birkat koanim, e tudo isso, o que leva, o trabalho que dão os filhos, e tudo mais. Mas se você faz isto com uma intenção, que é uma mitzvah, você está fazendo um reset. não porque é sua família, você está fazendo um reset, você está criando Yodim, você está alimentando uma família, e o dia está se esforçando para que tudo saia do bom e do melhor. Que maior mérito tem uma mulher do que isto? Que maior mérito? Mas o que falta? Falta sentimento, sentir isto, que realmente não é um peso, pelo contrário, é um mérito, é uma mitzvah, é uma honra que Hashem lhe deu. Nós encontramos isto na nossa praxá. Aonde? Chega Eliezer, com 10 camelos, quando foi buscar a noiva para Yitzhak, chega Eliezer no poço, e ele tem, a Saragam ali, e tinha escravo, Eliezer era o escravo geral, era o mordomo, e tinha os outros escravos, todas as pessoas sadias. e ele fica do lado da cisterna, e chega a Rivka e diz, eu quero um pouco de água. O que faria uma pessoa normal? Olhou para ele, você precisa de um balde? Você precisa de um jarro para tirar a água? Porque força não falta. Certo? Tinha escravos, mas Rivka não fez nada, ao contrário, chegou um reset na mão dela. O que ela falou foi a primeira coisa, eu vou dar água para vocês, não somente vou dar água para vocês, vou dar água também para os camelos, você vem de longe, estão cansados, eu vou fazer... A mesma ação, como muda a intenção, e isto que Rivka ganhou, ganhou de ser uma matriarca, a esposa de Yitzhak, justamente por este ato de reset, mas quem diferencia se é um ato de reset ou é um ato obrigatório? Você, a própria pessoa. A própria pessoa quando faz uma ação, ela que define se está enquadrado em reset ou está enquadrado em um peso. Uf, outra vez, Shabbat, uf, outra vez, esse menino, outra vez, tenho que correr atrás, outra vez, tenho que ir no sacolão, outra vez... Faça isso com alegria, faça isso como uma finalidade de vida. Sim, é isso. A Shem quer dar esse mérito para você, você como mãe, como esposa, como avô, como ela dentro do Am Israel. Se está preparando o alimento para o Shabbat, então diga, Lichvot Shabbat Kodesh, Lichvot, a minha família, Lichvot para ter um jantar que todo mundo desejou para poder cumprir, Torai Mitzvot, tudo isso é Mitzvah. Cada minuto, minuto, é Mitzvah. Cada minuto que você faz é Mitzvah. Ou você pode perder isso com uma intenção errada, com um pensamento errado, no lugar de ser Mitzvah, vira um cotidiano obrigatório, sem sentido nenhum. Uma dica derrivca danosa para já. Shabbat Shalom.